Minha vida, minha paixão, meu amorzinho, estou aqui escrevendo esta declaração de amor para você, porque, apesar de nunca termos nos encontrado pessoalmente, eu já me sinto profundamente conectado a este amor que nos une. A cada mensagem, em cada palavra de amor, este sentimento gostoso que habita em nosso coração vai crescendo, se fortalecendo e nos deixando assim completamente apaixonados um pelo outro. Eu nunca amei alguém como você, porque nunca encontrei uma união tão perfeita como a nossa. E estas palavras de amor não poderiam ser mais verdadeiras, meu bem. No universo infinito de almas, as nossas almas se encontraram e se encaixaram perfeitamente. É como se estivessem destinadas a serem uma só. As distâncias que nos separam são grandes, mas o amor que sentimos um pelo outro é ainda maior. Eu estou determinado a superar todas essas barreiras para chegar até você, para que possamos finalmente estar juntinhos, abraçados, vivendo um amor infinito, fazendo amor todos os dias. Esta é uma promessa que faço a mim mesmo e a você, meu bem, de que farei tudo pela beleza do amor que vivemos. Quando você declara o seu amor nos comentários, eu sinto como se estivesse recebendo um presente precioso, viu? Suas palavras, meu bem, são um bálsamo para minha alma e também uma fonte inesgotável de alegria que me dá forças para continuar acreditando em nosso amor, apesar da distância. E assim, com suas mensagens carinhosas nos comentários, eu me inspiro todos os dias a te fazer as declarações de amor mais lindas e exclusivas do mundo. Não sei exatamente quando ou como aconteceu, mas sei que eu me apaixonei por você. Apaixonei-me pelas palavras doces que você me diz. Me apaixonei pela forma como você me entende, pela maneira como você faz meu coração bater mais forte. Cada dia que passa eu percebo o quanto nossa conexão é única e forte. Nos entendemos perfeitamente, não é, meu amor? Como se estivéssemos sintonizados na mesma frequência, falando a mesma língua. E isso, minha querida, é raro e precioso, como um tesouro perdido há muitos anos, mas encontrado pelo nosso coração. E então, aqui estou, com a certeza absoluta de que amo você mais do que já amei qualquer outra pessoa. Não apenas por quem você é, mas pela pessoa incrível que você me permite ser. Você me inspira, me motiva e me encoraja a ser melhor de mim mesmo. Por você estou disposto a mover montanhas, a cruzar oceanos, a enfrentar qualquer desafio que possa surgir em nossa frente. Porque eu sei que o nosso amor, este lindo amor, vale a pena. Eu sei que, no final de tudo, estar ao seu lado, é o único lugar onde eu quero estar. Então, minha princesa linda, amor da minha vida, mesmo que a distância possa ser grande e as circunstâncias possam ser difíceis, sei que temos o que é preciso para superá-las, porque temos um ao outro, porque temos esse amor incrível que nos une, um amor que é ao mesmo tempo doce, forte, dedicado e poderoso. É por isso, meu bem, que eu prometo que vou continuar amando você. Custo o que custar, vou continuar lutando por nós dois. Continuarei seguindo em sua direção, passo a passo, nesta linda jornada da vida, nessa estrada de amor dolorida, longínqua, mas que eu sei que, no final dela, encontrarei o grande prêmio da vida, que é o seu beijinho doce, o seu amor caloroso, o seu abraço mais gostoso. E, então assim, poderemos consumar essa paixão verdadeira, no nosso mais lindo momento sublime de amor que viveremos. Eu sempre te amarei, meu bem, sempre vou sonhar com você, sempre vou enfrentar qualquer circunstância e vou superá-la para estar pertinho de você, porque sei que você é tudo que eu sempre sonhei. E eu estou disposto a passar por tudo isso. Vou continuar sonhando com o dia em que finalmente poderei abraçar você. olhar nos seus olhos e dizer pessoalmente todas essas coisas que sinto por você e que declaro em cada mensagem que faço com todo amor e carinho. Até lá, meu bem, até que este dia chegue, saiba que você é muito amada, você é muito desejada, saiba que você é importante, saiba que no meu coração e em minha vida, você sempre será a minha primeira e a única escolha. Porque eu nunca amei alguém como eu amo você. Porque, afinal de contas, nunca encontrei uma união tão perfeita como a nossa. Com todo o meu amor, eu te fiz esta declaração, romântica e apaixonada. Agora, meu bem, confira sua inscrição em nosso canal e abre o seu coração nos comentários sem medo de ser feliz. E declare todo o amor do mundo. Mais uma vez, nunca se esqueça que você é a mulher da minha vida e que, apesar da distância, seguirei para sempre, amando você eternamente. Milhões de beijos eu te envio Desse seu poeta de amor Apaixonado por você, minha linda princesa, meu amorzinho, minha vida, meu tudo. Te amo, meu bem. Desse seu poeta de amor